Olha o viado, começou agora? Queria estar navegando E me contando E me fala Que eu não te amo, viado Eu sei A gente não se abraça, a gente não se beija E nem nada Isso não, quer ser viado Mas vai a foda só Nem se você fosse homem Você é a namorada do Caíste Não confie nele Ele está pegando a ninguém A ninguém Mas vocês acreditam Que não Assim é, bem legal Se você sabe o que é isso, o nome disso se chama Meme O que? O nome disso se chama meme Meme Tipo assim, uau É Que merda, hein É, faleceu E morreu E morreu Um dia Ah, foda-se, um dia Eu não sabia de hoje Hoje, gente Hoje, gente Bebeu uma Tentinha Já tem um minuto de vídeo, viado É, mentira Ali? Só aqui Oh, eu não vi Foda-se Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Tigu-dim 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 Oh, para eu te gravar, rapaz Eu te gravei uma hora Sou foda Na cama, te esculacho Na sala ou no quarto No beco ou no carro Mas é só, irmão, tá ligado Eu sou sinistro Só que eu tô pretão Melhor que Eduardo Assim, ó Nossa, viado Eu sou sinistro Melhor que Eduardo Pimentel Melhor que Leonardo Berri Melhor que Saulo Gomes Melhor que Lucas Uco Eu sou sinistro Melhor que seu amigo Esculacho Seu marido Mentira Ele é seu marido Ele esculacho Então quem? No escuro eu sou perigo O meu paro Nossa Para de gravar Meu filho vai dormir Vai dormir Eu já tô sem bagulho pra gravar meus vídeos no YouTube Faz quase uma semana Que eu não gravo Se eu desgraça Rapaz Ai, se mata, papai Tiquitim, tiquitim, tiquitim Vou vir amanhã aqui Sexto Ah, é Sexto de tarde Não tem como eu gravar com você amanhã Amor, eu falo Gravar de dia Amanhã eu te Tiquitim, tiquitim, tiquitim Amanhã eu venho Queria torrar ver Ei, vocês são do YouTube? Por favor Assista esse cara Ele é fora Vem, um dia Eu vou botar o jiu-jitsu Só pra gravar ele Vai tá ganhando Tá ligado? Queira Ah, eu quero estar do meu lado Missão Quase deve Mano, não tem o Lucas Não O grandão Não Oi Quase quebrei Ele quase quebrei A cabeça do cara Isso daqui Quase quebrei Essa região aqui Da parte do corpo Essa região Com o que? Com Não, com o braço mesmo Com o braço Aquele bagulho Que ele faz assim Não tem? Não Não, grava aqui Grava aqui Segura aí Não, vou Abravar Abravar Abra não Sabe não Sabe Pô pessoal Vocês estão vendo Como esse filho De uma mãe É vacilão Comigo Depois Eu Eu Ai que fleche Viado Quem tá aí Viado Fleche Atrapalhou minha visão Quem tá aí Quem tá aí Andrei Tô triste Muito triste Muito triste Cala a boca Meu irmão Tô triste Muito triste Você não liga Me manda mensagem Não quer mais saber De mim Eu tô muito triste Com você Poxa Achei que você Peraí Sai do roteiro Achei que você Lhe passe pra mim Mas agora Eu vi que você Não liga Já me esqueci De você Tchau Adeus Até nunca mais Quando quiser Me liga Sai do roteiro Tiguinho Vem cá Grava comigo Davi Vem gravar comigo Tá se achando Bolt na natação Cresci Cresci uns centímetros De que? Da barriga Ou de altura? De altura Porque eu tô magro Que? Eu tô magro Eu também tô magro